Essa mulher de 30 anos é uma das vítimas. Ela pagou 600 reais por ml de uma aplicação nos lábios. A reação foi imediata e desastrosa. O meu rosto inchou, a boca inchou, o queixo ficou muito roxo e dolorido, os meus lábios começaram a sair bolhas e essas bolhas saíam um líquido que eu não sei o que era. Ela fez o procedimento em abril e até hoje sofre com as sequelas. Às vezes a boca inflama, dá bolhas, aí eu tenho que tomar antialérgico, oricoide. A polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Karina Jéssica Gomes Souza. Segundo a Polícia Civil, ela teria falsificado diplomas para se passar por esteticista e até receitar remédios de uso restrito para as pacientes. A princípio, ela só tem a formação do ensino médio, ela não possui nenhuma formação de ensino superior, ela se apresentava como esteticista e ela também já se apresentou para uma das vítimas como biomédica. De acordo com a investigação, Karina atendia há pelo menos três anos em clínicas de estética localizadas em áreas nobres de Goiânia, como Setor Oeste, Bueno e Marista. E ela sublocava essas salas para atuar especificamente em determinado horário, período. Ela não era a profissional responsável por essas clínicas. De acordo com o delegado responsável pela investigação, onze pacientes registraram boletins de ocorrência, depois que tiveram complicações ao fazer procedimentos estéticos no rosto. As vítimas relataram terem sofrido inchaços, edemas, terem sofrido perdas da sensibilidade, também um tipo de deformação temporária e muita dor. Ela também receitava por escrito ou verbalmente, via mensagens, para essas vítimas tomarem medicações, medicações até de uso controlado. Então, apuramos nisso três crimes. O exercício ilegal da profissão, a lesão corporal e também o exercício ilegal da medicina.